Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, Ivana espalha seu veneno. Eu ouvi dizer que o seu Zé Miguel e o Horácio da Venda, eles fizeram uma aposta pra ver quem ficava com a senhora. Provoca a fera. Toma ação pra você. Pra mim? São o presente do Horácio, dono da venda. E Valentina morde a isca. Da próxima vez, utilize método mais originais, seu imbecil. Nesta quinta, seis e meia da tarde, a dona. Tchau.